Neste mês, mas assim, pô, falta de atenção da gente. Só um passinho do nosso aqui que nós perdemos o jogo, entendeu? Então, agora, quem entrar, moçada, não bota a gás, não bota a sangue. Quem pode perder o jogo que ele tá aqui no dia de casa, não. Quando é por fora, não tem nada, não. Nosso time é um time que treina, galera. Todo mundo treina junto. Quando não treina uma parte, faz treinar outra. O cara não treina, mas vem um gol. E nossa equipe, os times do rumino aí, não. São só uns times que só se encontra no final de semana. Então, a gente tem que dar mais força, dar mais vontade. E entrar com vontade de campo. Comigo, uma partida que ganha aqui, aquela partida ali. Nós jogamos no jogo, nós levamos um empate. Nós não jogamos mal, não. É só mesmo. É a formalidade do gol que nós temos que fazer logo no primeiro tempo. A oportunidade dos gols. Porque, às vezes, a gente pega mais chances no primeiro tempo. Então, vamos lá matar. Vamos lá matar logo, quem tá... Viu? Hoje eu vou sair com um time diferente aqui. Pra que, na sequência, a gente possa pegar todo mundo igual. Ei, Joel. Deixa eu fazer a vinha aqui. Ó, no jogo passado, só pra corrigir um erro que teve no jogo passado, nós acabamos tomando um gol. O Roberto saiu ali, e o Ceresa entrou aqui, aí ficou o espaço lá. O cara chegou e fez o gol. Então, nessa substituição, gente, vamos procurar ter cautela e cuidado. Quando o cara for sair, quando o cara estiver lá pra fora, estiver no ataque, a gente estava recebendo um contra-ataque aqui, aí o menino saiu e o outro entrou por aqui, ficou por aqui o espaço e tomou no gol. E acordar também, mas quem tá no banco tem que acordar. O outro tá indo, quer sair. O outro tá com vontade. O outro fica alertando, caralho. Ó, e o outro também não. Quando, 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 quando tiver cansado a gente pede pra sair. Porque você vai dar um momento de necessário. Que nem tomei um gol aí, de dois a um aí. Todo mundo queria sair. Quem não saiu, ó. Quem não saiu, ó. Ó, time aí, ó. É, João Vitor. Péro. Roberto. Carlinho. E... Ed. Pode ir lá. Ó, os volantes aí, ó. Ó, o Célio. Xanana. Ózinho. 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 E pico. Da lua e caçado. Ah, eu tava só esperando sair a palavra dele. Da lua. Esse cara é diferenciado. É show, papai.